Música Lihose campanha eleitoral Partido Libertasã Popular KPLP 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 Além de, o presidente PLP Mostra afirma, o presidente PLP Mostra, que votou por ele, e a eleição parlamentar não se realizou. O Partido de Libertação Popular, KPLP, reta na centro do Parlamento Nacional e a 5ª Legislatura, o Partido de Libertação Popular, KPLP, reta na centro do Parlamento Nacional e a 5ª Legislatura.